Alguém me chamou para um dedo de prosa, uma conversa gostosa, diga ele que eu vou, diga ele que eu vou, diga ele que eu vou, para um dedo de prosa, uma conversa gostosa, diga ele que eu vou. Nós vamos gravar um CD com o grupo Roda Moinho, tá combinado? Ei, povo bom de contagem aqui no dedo de prosa, tem que mandar uns abraços aqui, me ajuda aqui, segura aqui, quem tem um óculos de um grau aí? Você tem? A cantora tem? Se a Jane Herondi descobrir você, viu? Nossa menina, mas esse daqui dá para ser um binóculo? Gente, não tem o mais fraco aí não? Presta o seu aí, já estou precisando de óculos aqui, esse aqui quantos graus? 9? Ah, 2? Olha, já está bom, né? Já é alguma coisa, ô beleza, gente, um óculos é bom, né? Depois que passa dos 20 assim, precisa de um apoio. Ah, não. Como é que a senhora chama? Deixa eu tirar o óculos para ver direito. Fica em pé aqui, a senhora. Como é que você chama? Neuza. O que você falou, Neuza, e eu escutei? Não, eu falei que você está uma gracinha com esse óculos cor-de-rosa. Ô, maravilha! Mandar um abraço aqui para a dona Geni Rocha, mãe do Rony César. Ô, dona Geni, lá de Caldas Novas, ela faz aniversário agora em maio. Telespectadora assídua do programa, conheci ela lá, dona Geni, mãe do Rony César, que é um grande guia lá de Caldas Novas. Me ajuda a aplaudir ela aí no aniversário dela? Vamos ver mais aqui, ó. Vera e o Tony, meus amigos de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Juarez, Deus abençoe você. E a família, quando gravar o programa, manda um abraço para o grupo de São Gonçalo, que esteve no encontro de Caldas Novas. Abraço, Vera e Tony, lá de São Gonçalo, no Rio. A Rosângela Lindinha, de Santana do Pirapama. Ela esteve no encontro, dedo de prosa, gostou. E convida a todos a participarem desse grande evento. Obrigado, viu? Um beijo para vocês aí, Santana do Pirapama. De quem é o binóculo aqui? Toma aqui, obrigado, viu, querida? Beijo grande para você. E é isso aí, gente. Às vezes está precisando de usar bengala, precisando de ouvir melhor com um aparelho auditivo. Olha aqui, ó. A gente usa aqui, mas como ponto, né? Mostra aqui, dá para mostrar aí? Deixa eu ver, quem vai mostrar aqui? Está mostrando aqui, ó. Esse aqui é um aparelho que a gente usa para elas comunicarem com a gente aqui, é um segredinho. Mas, às vezes, você está precisando de ouvir melhor, não é? Porque é ruim, às vezes a família, ó, mãe, ó, pai, vira aquela gritaria. Então, recorra a isso. A bengala, o aparelho, se faz bem para a sua vida, que mal tem, não é? Ah, mas é porque fica feio, fica nada, escondidinho aqui, ninguém vê, né? Então, Loja do Tião. Vou falar agora da Loja do Tião, que é uma loja gostosa e está na internet. Lojadotião.com.br em um só endereço, em Belo Horizonte. Lá tem tudo para bordar, tecido e artesanato. Loja do Tião, há 15 anos no dedo de prosa aqui, sempre conosco, oferecendo cursos, né, para você aprender ou aperfeiçoar, sim, algum artesanato. Passa lá, Rua São Paulo, 925, Loja 7, no centro de BH. Loja do Tião. Ô, Paula, tudo bom? Tudo bem, Jair? Chará aqui, da outra Paula? É, hoje, duas Paulas aqui no programa. Tem três, tem a filha da Dona Lúcia, está ali também, é Paula também, ó, sempre está aí conosco. E esse grupo aí, Melhor Idade com Qualidade? Então, o grupo da Melhor Idade com Qualidade, ele faz parte de um dos projetos, é um dos projetos da ONG Juventude com Atitude. Essa ONG, ela foi fundada em 2006, ela foi fundada e idealizada e hoje ela é coordenada pelo vereador Fredinho. Que é um jovem, grande Fredinho, um abraço para ele, lá em contagem. Isso, e ele idealizou a ONG antes mesmo dele ser vereador. E lá nós temos diversos projetos, como o grupo da Melhor Idade com Qualidade, tem projetos de inclusão digital, tem farmácia solidária, tem a Zumba, que fazem algumas praças da cidade de contagem. E o grupo da Melhor Idade com Qualidade, por si só, já conta hoje com mais de mil idosos participantes. O que a gente está aqui hoje é um dos grupos da Melhor Idade. Nós temos aí no total hoje 25 grupos, se eu não me engano, com esse grande número de participantes. Não é muita gente, né? É muita gente. Aliás, eu fui naquela festa lá, tinha mais de mil pessoas lá. É, isso mesmo. O grupo tem, como o próprio nome diz, Melhor Idade com Qualidade, a ideia de promover saúde, prevenção de doenças. Então, a gente faz um projeto com atividade física adaptada a esse público. Acontece duas vezes na semana as atividades coordenadas por fisioterapeutas. E o grupo também faz passeios, outros programas, palestras, a gente faz festas. Mas a ideia mesmo é a promoção da saúde. E é bom para eles que participam e para a gente que promove o projeto também. Para a gente é um aprendizado diário também. Sempre com qualidade à Melhor Idade. Exatamente. Promovendo saúde para essa turma da terceira idade aí e para quem está chegando também, porque o público é acima dos 50 anos. Bacana. Leva um abraço lá para o vereador Fredinho, lá em contagem. Pode deixar que eu levo, sim. Lá tem sempre bolo de cenoura? Lá tem nas reuniões? Tem. Temos muitas festas com essas delícias aí. E aí, dona Ângela, tudo bom? Tudo bom, Juarez. Está com quantos anos? 59. Mas você está com o pezinho lá na terceira idade, não é? Estou. Já estou com o pezinho. Chegando lá já, não é? É. Que bom. Ô, Ângela, e você nasceu aonde, hein? Eu nasci em Uberaba. Uberaba? É. Lá no Triângulo. Ô, região bonita, não é, gente? Cada boi zebu do tamanho de um carro lá, não é? Um abraço lá em Uberaba, não é? Mandar um abraço lá para Solange. Solange Turismo faz lá em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A Caravana para o Encontro, Dedo de Prosa. Isso é muito bom. Abraço, Solange. Mas cheirou um café aqui agora? Ah, é o Uberaba, não é? Serviu, ele cheira mesmo. E conta para nós aí. Esse é o bolo de cenoura? É, o bolo de cenoura. É simples de fazer. Simples? Qualquer pessoa faz. Nossa Senhora. Esse aqui é só meu, não é? Que você falou. É, é só o seu. Beleza. Não é combinado, não, viu, gente? Ela trouxe só para mim esse mesmo. É. Vou ler os ingredientes aqui. Sim. Oi, gente, me empresta o óculos aí de novo. Ô, coitado de mim. Você tem um aí? Presta aqui o seu. Quantos graus? 18? Esse não é rosa, não, né? Tem perigo, não. Vamos lá. Nossa, está parecendo que é um negócio que médico usa para olhar os bactérios lá. Como é que chama? Aquilo? Microscópio. Quatro cenouras médias raspadas e picadas. Isso. Uma xícara de chá de óleo. Isso. Seis ovos da galinha extremamente animada. Isso. Quando botou. Uma pitada de sal. Sim. Duas xícaras de chá de açúcar. Isso. Uma xícara de chá de farinha de rosca. Isso. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Isso. E uma colher de sopa de fermento em pó. Isso. Está certo? Está certo. Anota os ingredientes aí. Quem não conseguir anotar, vai lá. Programa dedo de prosa.com.br na internet que tem. Enquanto você fala pausadamente, eu vou experimentar o seu bolo de cenoura. Está bom. Espero que goste. A gente é fácil de fazer. Até criança dá para fazer, porque não tem segredo nenhum. Pega a cenoura, raspa ela, pica, põe no liquidificador com os ovos, o óleo e vai colocando o açúcar, aos poucos, vai batendo. Depois põe na batedeira e acrescenta farinha de trigo, farinha de rosca e o fermento. Aí bate e já pode assar. Só isso? Só isso. Já está pronto? Está prontinho. Menina, mas você não picou ainda? Pica aí para dar tempo da gente comer mais. Comer mais? Mas então, é muito fácil de fazer. Qualquer pessoa dá para fazer. Não tem segredo nenhum. É mesmo? É. Beleza. Palmas para a Ângela. Quase não dá para eu comer um pedaço de bolo. Falei rápido. É um desespero, né, televisão? E quando acaba o programa eu vou comer, o que acontece? Só o farelo na mesa. Obrigado, viu, Ângela? Então, receita do bolo de cenoura que está uma delícia, fofinho, bom demais. Você é cantora, não pode comer durante a gravação do programa, mas o seu está reservado aqui. É, eu me lisquei ali e não dei conta de me resistir. Agora estou aqui com um farelinho de bolo aqui na boca. Meu Deus, vamos cantar mais uma? Vamos. O que a gente ouve aí? Agora eu vou cantar uma música que é de Seresta Mexicana, antigona, mas é linda. Meu pai adora também. Então, ele pediu para eu cantar e eu vou cantar para vocês. Espero que vocês gostem, viu? Tânia Brás. Dizem que por as noites, nomás se leíben, juro llorar. Dizem que no comia, nomás se leíben, juro llorar. Dizem que esta paloma não é outra coisa mais que sua alma, que ainda espera que regresse a desdiciada. Dizem que esta paloma não é outra coisa mais que sua alma é outra coisa mais que sua alma é outra coisa mais que sua alma é outra coisa. Ai, 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 ai E uma paloma triste muito de amanhã vai cantar a casa sola com as portas de par em par Jura que essa paloma não é outra coisa mais que sua alma que ainda espera a que regresse a desdiciada Cucurrucucu Paloma Cucurrucucu Paloma Cucurrucucu Paloma Cucurrucucu 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 Paloma Cucurruc Tânia Brás Simplesmente Tânia Brás aqui no nosso Dedo de Prosa Obrigado viu Tânia Coisa boa A turma Valdelírio Uma música bem interpretada bem cantada Essa seresta mexicana Bacana demais Dedo de Prosa Você compra também O seu produto de beleza E o seu produto de conveniência Araújo.com.br Você que está na região metropolitana de Belo Horizonte tem o Drogatel Se Araújo tem o Drogatel Entrega Consulte a área de entrega E ligue 3270 5 mil Araújo Entregas em todo o Brasil Contagem está aí ou não está? Oi gente Vou soprar essa fumaça aqui E daqui a pouco a gente volta com o Dedo de Prosa Sai daí não viu? Alô Brasil! Alô Alguém me chamou Para um Dedo de Prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Para um Dedo de Prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Alguém me chamou Alguém me chamou Diga a ele que eu vou